Pois não, então, Bizarra aqui direto do plantão policial pra gente trazer duas informações. A primeira delas, uma idosa foi surpreendida ontem, né, ao longo do dia, ela com sua filha, filha de 52 anos, ela já com a idade um pouco, né, mais avançada, acima dos 70 anos. E aí, Bizarra, pelas primeiras informações que foram colhidas, né, pela Polícia Civil e pelas investigações, já consta, inclusive, em inquérito policial, essa idosa chegou na casa dela, tinha ficado uns dias fora de casa exatamente por causa de um furto. E aí, quando volta pra casa, encontra dois ladrões morando na casa dela. E aí, aquele crime que inicialmente era um furto, né, acabou se transformando num roubo. Por quê? Porque os ladrões acabaram exercendo a violência, pegaram uma faca, colocaram no pescoço da filha, dessa senhora, e aí eles já tinham levado uma quantia aproximada de mil reais no celular, alguns equipamentos dessa residência, porém, aí entra um detalhe que é de fundamental importância em crimes assim. Alguém nota o que tá acontecendo. E aí chama a polícia. Quando o policiamento militar chega, evidentemente que a possibilidade de uma prisão, ela é muito mais concreta, foi o que acabou acontecendo. Um homem de 33 anos, ele foi preso em flagrante, já tá, já foi encaminhado pra cadeia pública de Havaí, e a essas duas senhoras agora fica o trauma, né? Vieram até o plantão policial, reconheceram, esse homem, o segundo ainda tá foragido, mas agora, repito, fica pra elas essa questão do trauma, uma residência na rua José Bonifácio, no Bela Vista, zona norte da cidade de Bauru. A outra ocorrência bizarro, o outro caso, gera uma preocupação adicional. Por quê? Porque nós estamos em época de festa junina, e queima de fogos, evidentemente, é muito tradicional nessa época do ano. E aí, exatamente pra prever qualquer situação que possa gerar perigo pras pessoas, o departamento de Inter 4, né? Departamento de Polícia Judiciária do Interior, desencadeou ontem uma operação visando, fundamentalmente, fiscalizar um estabelecimento que fica lá no Parque Vista Alegre, bairro também da zona norte de Bauru, e lá, meu caro bizarro, foram apreendidas 300 caixas de fogos de artifício diversos, que seriam vendidos de forma aclandecina. Por quê? Não tem uma hora de funcionamento, que, aliás, precisa ser emitido pela Polícia Civil, que fiscaliza toda essa situação, estabelecimento não tinha. E mais do que isso, em 2007, esse mesmo estabelecimento comercial já passou por uma situação que eu me lembro, na época, cobria esse caso, uma explosão gigantesca que afetou diversos imóveis ali, na região do Parque Vista Alegre, exatamente por causa do armazenamento ou acondicionamento irregular, uma fagulha ali acabou provocando essa explosão lá em 2007. A proprietária desse imóvel, uma senhora de 67 anos, ela, primeiro, teve os produtos apreendidos, né? e foi multada, e essa multa deve chegar a 12 mil e 400 reais. A equipe de externa do Cidade 360 informou em nome de Brambila, acreditando no futuro.